Em tarde a sua varieta sim, Lendertinado assim o cantor, Em tarde a sua varieta sim, Lendertinado assim o cantor, Assim como meu padazinho rei, Que há muitos anos eu lhe vou, O que está escrito não podemos mudar, Agora sou um cantador, Canto no meu lugar e estou feliz, Eu vou reunir o sábado de meu baracá, João Paulo, minha desculpa, Eu estou a primeira vez acompanhando vocês aqui, O saco de meu baracá, De uma rede da Iaçola, Desculpa ter me apresentado logo, Mas eu subi jocheador, Filho de Basílio Reis, Subi de Neto de Cães do Reis, E subi de Anjo Reis, De Itaiaçola e subi de Pedro Reis, E subi de Anjo 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 Reis, Música 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 Música